Fala aí, dentista! Me conte, quando você faz o seu mock-up, fica com bolhas, fica crespo aquela bisacrílica e não fica legal, que fica difícil pra você visualizar e também ruim pra você mostrar pro seu paciente? Então, segue esse vídeo até o final, porque eu vou explicar direitinho como a gente consegue o melhor resultado no seu mock-up, que nós chamamos de protótipo estético funcional. Maravilha? Quando você vai fazer o mock-up, você precisa de três elementos. Você precisa do enceramento, você precisa da resina bisacrílica e você precisa da muralha, não é verdade? Então, vamos começar pelo enceramento? O teu enceramento já tem que ter uma textura adequada e tem que estar lisinho, fechou? Maravilha! Então, partimos de um enceramento legal. Aí você precisa fazer uma muralha. Essa muralha tem que ser como? Você vai pedir pro laboratório fazer? Pode pedir, é mais prático. Só que ele vai fazer uma muralha mais fina e não vai fazer a muralha que você precisa e você vai gastar muito mais dinheiro, certo? Então, nós precisamos de uma muralha com um material extremamente rígido. E aqui, eu começo a fazer você economizar dinheiro também. Que opções de material rígido nós temos? Nós temos a silicona de adição, que é mais cara. E nós temos as siliconas de condensação laboratoriais, que dão uma muralha mais dura, porque você precisa de uma muralha dura. Então, utilize uma silicona de condensação laboratorial, que você vai ter a rigidez que você precisa sem ter um gasto excessivo. Fechou? Então, vamos lá. Essa muralha, ela precisa ser espessa. Por quê? Porque quando você vai levar isso pra boca, ela tem que simplesmente encaixar e vestir. E se você apertar essa muralha, ela não pode ceder, porque senão você deforma o seu enceramento, o formato do seu dente e deforma o resultado do seu mocap. Ok? Então, ela tem que ser espessa na vestibular, na palatina e principalmente na incisal. Muitas vezes a gente faz uma muralha espessa, espessa e fina. Quando você aperta, ela cede. Então, você vai fazer uma muralha mais espessa em toda a sua região. E pra isso, você vai usar em torno de 4 a 5 porções de silicona densa para arcada superior e aproximadamente 4 porções de silicona densa para arcada inferior. Isso se nós estivermos usando uma silicona de condensação, onde você vai usar um catalisador. Se for uma silicona de adição, você vai usar duas porções de cada cor no superior e uma e meio ou duas porções de silicona de cada cor no inferior. Por isso, sai um pouquinho caro. Bora fazer com silicona de condensação. Então, nós temos um enceramento liso. Nós temos uma muralha espessa. Essa muralha também, você vai cortar. Você vai fazer o contorno cervical. Cerca de 1 milímetro de distância desse contorno cervical que você vai fazer na arcada superior. No inferior, você não precisa fazer esse recorte. Pode ser um recorte reto. Lembrando sempre de marcar a posição dos incisivos superiores, porque você pode confundir na hora de fazer. Então, você marca na vestibular a posição desses incisivos. Então, dois itens nós já fechamos, não é? Temos o enceramento que a gente precisa ter e temos a muralha espessa, recortada e econômica. Perfeito? E agora, vamos para a bisacrílica. Nós temos no mercado diversas marcas de resinas bisacrílicas. E essas resinas bisacrílicas, elas têm diferentes características e, vamos dizer, elas mudam a clínica. Você tem resinas bisacrílicas extremamente moles. Você tem resinas bisacrílicas mais duras. Você tem resinas bisacrílicas que, naturalmente, já dão bolhas. Tem algumas marcas que você não deve usar. Tem algumas resinas bisacrílicas muito caras. Então, existem resinas bisacrílicas de excelente custo-benefício para que você utilize e não dê bolhas. Se você está usando uma resina bisacrílica e tem dificuldade, às vezes tem algumas que você não tem nem tempo de levar na muralha e chegar na boca. Porque toma presa muito rápido. Então, você tem como, segue aqui os nossos canais, porque nos nossos canais nós falamos de resina bisacrílica também das diferenças, das diferentes características e podemos te ajudar nesse assunto. Então, você vai ter uma resina bisacrílica de qualidade que não precisa ser a mais cara. Você vai inserir essa resina bisacrílica com cuidado, colocando em cada dente, dando jato em cada dente para levar na boca do seu paciente. A hora que você levar esse conjunto na boca do seu paciente, você vai manter segurando. Milene, eu vou ficar segurando 3 a 4 minutos? Vai sim, vai segurar 3 a 4 minutos. Por quê? Porque a resina bisacrílica, ela tem uma característica que quando você desloca, ela vai fazendo, vai ficando aqueles arrepiados nela. Então, se você segura, você mantém e faz com que ela vá até o final, até a sua presa, lisinha. Se você solta, ela começa a ficar daquele jeito ruim que você tem que dar um polimento antes de apresentar e aí já não fica a mesma coisa, certo? Então, o que mais? Faltou alguma coisa? Falamos da muralha, falamos da resina bisacrílica, falamos do enceramento. Ah, sim, faltou. Agora, a dica do dia, beleza? Você vai fazer um mock-up ou um protótipo estético-funcional no seu paciente. Tudo o que você for fazer no seu paciente tem que ter uma boa experiência. Ele não pode sofrer, certo? Então, você fez aquilo e viu a transformação. O paciente ficou feliz da vida. Aí chega na hora de remover, o paciente sofre. O que você vai fazer para ficar mais fácil de remover? Você vai fazer pequenas bolinhas de teflon e vai fechar as ameias mais abertas para que essa bisacrílica não penetre nas ameias e fique fácil de resolver. E aí? Conta para mim. Ajudei aí o seu dia a dia? Vai facilitar e vai melhorar o seu resultado? Se você gostou desse assunto, segue os nossos canais que nós estamos aqui para facilitar o seu dia a dia. Beijo grande e até a próxima!